Música Sou caboclo, sou menino Nas veredas da idade Sou cigarra no verão Quanto vozes do sertão O coração da cidade Andarinho canta o chão Sentinela dos recortos Assustando tentações Exorcismo viados Vira-se na terra De campo e a certeira Contra a força dos currais Da esteira e da represa Sou sereno da manhã Que serena a calvão Sou fulor da laranjeira Música Sou perova, sou madeira Sou rozeira, sou vispino Sou gigante e estradeira Sou agnado do caminho Sou cora, sou cora, alina Pescina rezadeira, padrinha dos cantadores Sou fulor da laranjeira Sou fulor da laranjeira Música 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 Música